Esta viatura do 6º Batalhão de Polícia, ela está se deslocando neste momento, já deixando guardado aqui na central uma dupla e ela especializada exatamente em roubar televisores. Só de uma academia, foi uma de 51 polegadas e aí outros comércios ali na zona sul da capital do estado do Piauí. E quem vai dizer o nome dessas duas almas cebosas é o sargento Jacó, que está aqui exatamente comandando esta patrulha aqui. Os dois acusados são Cícero Faustino de Souza Neto e Antônio Carlos Pereira dos Santos. Eles estavam aprontando na zona sul, precisamente no Parque Piauí? Exatamente, eles na verdade são especialistas em arrombamento, residências e roubo dessas TVs. Não somente essa TV nessa academia, mas também outras residências e pontos comerciais também foram invadidos e roubados lá TVs, aparelhos DVD e etc. E eles com passagem em sargento? Bom, um deles sim, um deles foi confirmado a passagem pela polícia. O outro, marinha de primeira viagem? O outro, não tive mais informações, mas possivelmente sim. E agora, olha só, já saindo daqui para uma outra missão, na zona sul da capital do estado do Piauí. E dupla, presa, televisor, é o que essa dupla gosta de roubar. Na lente! E estou na tela da TV Antena. Beijo! Beijo!